Fala galera do YouTube, estou aqui com mais um vídeo e eu soltei os periquitos, pessoal. Como vocês sabem, eu crio em gaiolas, daí eu solto eles de vez em quando, para eles voarem um pouco, exercitar um pouco e desestressar. Coloquei uma cenoura ali, coloquei as sementes e eles estão aqui, nesse espaço aqui próprio, para quando eu soltarei eles ficarem por aqui. Tem uns poleiros aqui, aí eles voam sempre, dão uma volta aqui no ambiente voando e volta e posa aqui nesses poleirinhos. É a primeira vez, na verdade é a segunda vez que eu solto a arco-íris, como ela é nova, ela chegou aqui não faz muito tempo. Daí eu soltei ela aqui junto com as outras aves e ela já está bem adaptada, já não bate muito. A primeira vez ela ficou meio perdida, mas já acostumou, já está bem adaptada aqui, está bem mansa. Não vem no dedo, porque ela não vem no dedo mesmo, como eu já peguei ela já um pouco já criada, já não era filhote. Tentei amansar, mas como o tempo é pouco, não tive tempo para amansar ela, para ela vir no dedo. Mas ela não bate quando eu solto, ela fica bem tranquila aqui no local, já está bem adaptada aqui com as outras aves. E assim, eu posso soltar ela agora normalmente, que ela vai ficar aqui junto com as outras aves. Então é isso aí, meus amigos. O vídeo é bem curto, só para dar uma atualizada mesmo e para vocês verem as aves aí. Pedi para vocês aí que visualizem meus vídeos que não é inscrito, pudessem se inscrever, ficarei muito grato. É isso aí, pessoal. Pedi para deixar o like e até o próximo vídeo.